Olá, eu sou o Matheus Pissolatti e esse é o sexto episódio da série Panamá Experience e hoje o nosso tema será amizades no exterior. Gente, fala a verdade, quando você faz uma viagem e você volta com amigos, é muito legal. E como eu já participei de uma jornada mundial no exterior, na Espanha, eu tenho algumas dicas para compartilhar com vocês e na jornada tem um negócio fenomenal que se chama Change. Eu vou explicar como que funciona e como você pode chegar em pessoas estranhas de outros países e já começar uma interação, já começar um contato e quem sabe uma amizade. Gente, está sensacional, mesmo que você não vá na jornada, vale a pena assistir esse vídeo porque você pode usar também essa dica em outras viagens para o exterior que você for fazer. Agora, se você quer acompanhar sempre as novidades da nossa preparação, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se, ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos e fique sempre por dentro das novidades. Roda a vinheta! É natural a gente ficar com aquele friozinho na barriga a primeira vez que a gente vai no exterior. Mas é muito legal quando a gente faz um amigo no exterior. Claro, em viagens maiores, tem pessoas que ficam 2, 3, 4, 6 meses, 1 ano no exterior, é um pouquinho mais fácil você fazer amizades porque você tem mais tempo. Nessa viagem que eu vou fazer, a jornada mundial é um período menor, então a jornada tem uma semana de duração. Mas isso não impede que você faça amizades no exterior. Ainda mais um evento tão interessante quanto a jornada, que tem jovens dos quatro cantos do mundo, geralmente milhões de pessoas, não é possível que você não consiga chegar em uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, um grupinho ali, para você tentar fazer uma amizade, tentar dar uma interagida, fazer uma aproximação. Então, eu já participei de duas jornadas, uma delas foi no exterior. E isso funcionou muito bem para a gente, que é um negócio que se chama change. Change no inglês, claro, é troca. As pessoas na jornada costumam levar objetos que caracterizam o seu país. No caso aqui do Brasil, a gente levou algumas bandeirinhas do Brasil, alguns chaveiros, o pessoal adora essas coisas do Brasil. O camiseta, então, nem se fala. Camisa de futebol, então, dá briga, chinelo, havaianas. Tem coisas maiores também que fazem muito sucesso. E o pessoal, principalmente da Europa, fica doido querendo trocar. Então, eles oferecem alguma coisa do país deles em troca de alguma coisa do nosso país. E eu levei nas duas jornadas umas bandeirinhas e consegui fazer troca com as pessoas. Às vezes mesmo sem saber o idioma, porque eu conversei com algumas pessoas que não falavam nem inglês e nem espanhol. Conversei assim, conversei, vamos... É, mais ou menos, né? Eu interagi, vamos dizer assim, com algumas pessoas que não falam nem inglês, nem espanhol, muito menos português. E deu pra gente fazer uma comunicação. Tem alguns objetos aqui que eu troquei. Olha só que legal. Esse aqui é um chaveirinho que eu troquei com uma pessoa do Líbano. Esse aqui, ó, foi na jornada da Espanha também que eu troquei esse bóton ou broche da Itália. Olha só que interessante. Tem outras coisas legais também. Bandeirinhas. Bandeirinhas é um sucesso, ó. Troquei essas duas bandeirinhas também pela bandeira do Brasil. Tem também, ó, um bóton da Coreia. Pra você não falar, ó, Matheus, é só com o pessoal daqui? Não. É lá da Coreia. Olha só que sensacional. Tem também esse brasão do Papa que eu troquei com o pessoal dos Estados Unidos. Então, assim, eu tenho várias coisas que eu ganhei. Esse aqui do pessoal do Peru, aqui, da América Latina. Então, assim, tem muita coisa interessante. Então, você chega na pessoa e já vai falando change, change, change. Aí ela já olha, já vai tirando da mochila, né? Na jornada todo mundo tem a sua mochilinha. Já tira e vê. Muitas vezes as pessoas trocam de primeira. Eles costumam gostar dos brasileiros. Só quando a gente oferece uma coisa muito pequena e às vezes eles têm uma coisa grande, aí eles não trocam. Ou ficam tentando barganhar e ver outra coisa que a gente tem. Mas ali você já troca umas ideias, já dá um sorriso, já pede pra tirar uma foto junto. Às vezes já troca até um número de celular pra conversar no WhatsApp depois. É bem interessante. É um jeito bacana de fazer, de começar uma amizade, ou pelo menos, assim, um princípio de amizade, né? Que a gente sabe que uma amizade tem que ser construída, depende de reciprocidade ao longo de um tempo. Mas já é um start, né? Já é um pontapé inicial. Então eu ainda tenho alguns contatos de algumas pessoas que eu converso, né? No Messenger, do Facebook ainda, da época da jornada. E agora, no Panamá, quero fazer mais amizades no exterior. A gente vai ficar um tempinho bacana lá, vai fazer um mochilão no Paris. Então eu quero interagir com bastante pessoas. Estou treinando já um pouquinho do espanhol, treinando mais um pouquinho do inglês, pra poder fazer essa experiência lá. Mas independente desse change, pra você fazer uma amizade no exterior, claro, tem aquelas dicas básicas que nunca pode faltar. Não é verdade? Ser simpático, ser cortês, tá sempre com a cara boa, entendeu? Ser educado, ser polido com as pessoas. Essas coisas abrem portas em qualquer lugar do mundo. Então sempre que a gente for gentil, sempre que a gente for educado, não ser muito invasivo também, chegar muito na pessoa assim, ela não conhece a gente, ela pode interpretar a gente mal. Então assim, saber o nosso lugar, mas tentar uma aproximação. Saber dosar, ter essa sensibilidade. Então isso faz muita diferença e faz o negócio acontecer. Bem pessoal, por hoje é isso. Domingo que vem a gente tá de volta. Grande abraço. Nos vemos no Panamá.